E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Forza 6 Apex, eu vou jogar na série Holofote, na categoria Hiper Velocidade, eu vou jogar no circuito de Spa, eu preciso chegar em sexto lugar ou melhor, terminar em sexto lugar. Eu vou jogar em primeiro lugar, vamos lá então, partiu, bora. Eu vou jogar com Pagani Uyara de 2012, vamos lá. Tá aí o carro bonitão, partiu. Você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Eu vou jogar com o meu volante Logitech G27. E vamos lá, no circuito de Spa, Franca Champs. Circuito completo, na Bélgica. Esse jogo, ele é um jogo grátis, pra quem tem aí o Windows 10, você pode baixar na loja do Windows. Vamos lá, bora iniciar a corrida, vambora. Tô chegando. Esse carro é muito lindo, olha essa cor dele, cara. E foi dada a largada. Aqui só tem os melhores carros. Os carros mais rápidos. Estou em décimo quinto lugar, muito atrás. Vou tentar pegar aqui uma boa posição, mano. Décimo terceiro lugar. Décimo segundo. Vou ter que já começar a frear bem antes. Fazer merda aqui. Vou tentar pegar o vácuo aqui. Na curva, é na curva que eu vou. Muito bem. Vamos lá. Décimo lugar. Ih, rapaz, tá todo mundo empacando aqui. É a primeira volta ainda. São três voltas aqui no circuito. Sai da frente, pô. Tem mais um bolinho pra gente ultrapassar aqui de boa. Carro bonito, né, cara? O painel dele é muito legal. O Pagani no Yara 2012. Freia, freia, freia. Tá difícil aqui, tá difícil. Primeira volta em sexto lugar. Tá bom. Ótimo. Mas eu quero o primeiro lugar. Opa, opa. Dá licença, McLaren. Dando mais escorregadas aqui. Ali o cara apertando ali. Querendo ultrapassar de toda forma e acabou ultrapassando. Vai, vai, Fominha. Vai. Pode ir. Vai, vai. Vai que eu pego você lá na frente. Segunda volta. Vou jogar sério agora, cara. Vou jogar sério. Os caras estão lá na frente, mano. Eu estou muito atrás. Dei muito mole na primeira volta. Sai da pista. Tô em quinto lugar. O carro derrapa muito, cara. Porra. Porra. Galera, eu estou falando um pouco para eu poder me concentrar, entendeu? Às vezes a gente fica falando demais e acaba perdendo a concentração. Porra. Que bicho lento esse cara da frente, mano. Nossa. Eu estou muito atrás, cara. Eu estou muito atrás. Caralho, mano. Estou muito para trás, cara. Olha lá. O outro saiu da pista. Vou aproveitar agora aqui, meu irmão. Já era, mano. Quarto lugar. Olha lá. Olha lá. Me passou, cara. Eu errei ali na hora de trocar as marchas. Eu errei. Ih, está bêbado, mano. Vou fechar aqui. Não vou deixar os caras passarem, não, né? Ah, não, cara. Que droga, velho. Que droga, que droga, que droga. Que droga. Eu vacilei, vacilei. Que bosta, velho. Muito ruim, muito ruim mesmo. Vacilei, mano. Vacilei. Última volta, cara. Vacilei ali. Sétimo lugar. Que droga. Pô, agora eu fiquei chateado agora, mano. Ih, um ali ficou... Quarto lugar. Consegui pegar o quarto lugar. Cara, aqui na curva não tem jeito. Tem que passar devagar mesmo. Não tem jeito. Bom, galera. Eu vou terminar em quarto lugar, eu acho. Esse cara do terceiro lugar está lá na frente, mano. Não tem nem como. Olha lá, os caras estão lá na frente. Agora que eu estou começando a jogar bem, cara. Agora que eu estou começando a jogar bem, vai acabar a corrida. que eu estou começando a jogar bem, vai acabar. Está bom. Terminei em quarto lugar, cara. Não vou ganhar medalha nenhuma. Ah, uma medalha, né? Só Desbloqueei aí a Ferrari 599 GTO Muito bem galera, vou ficando por aqui Muito obrigado aí você que assistiu Não esqueça de se inscrever no meu canal Deixar o teu like, deixar o teu comentário E não esqueça de compartilhar No Facebook com seus amigos Um forte abraço e até a próxima Valeu, fui! Tchau